Ô Zeca Camargo, você pesa bem, hein? Pelo amor de Deus. Zeca, vamos pesar uns 30kg, né? Pra chegar na sua cinturinha, tá difícil. Eu vou ter que engordar uns... 8kg, 9kg, 19kg, 18kg. 18kg. E, teoricamente, eu tenho que emagrecer 18kg também. A bola, acho que tá sofrendo bastante a alimentação. Tá, é difícil, porque eu era um cara que... Eu chegava à noite em casa e mandava duas feijoadas, né, cara? Agora, comendo certinho, só coisa saudável. Enfim, o pior é que você passa muita vontade, né? Uma muita vontade de se danar. No dia do bolo de pizza, que eu comi aquele bolo de pizza, realmente eu passei mal na madrugada. Comi três pedaços grandes daquele bolo de pizza. Aí liguei pro Alan, liguei pro Emílio e falei, Olha, gente, na boa, não dá pra continuar mais. Sabe, eu não tô aguentando mais, tô engordando demais. Sabe, minha mãe tá preocupada, todo mundo já tá preocupado. O médico tá preocupado, então eu vou parar. E aí, eles ficaram espantados. Falaram, pô, mas tem uma semana pra acabar. Aí eu pensei, pô, uma semaninha... Se eu aguentei dois meses, uma semaninha não vai fazer mal a ninguém, né? Mas eu fico mais preocupado. Acho que essa semana final agora... Graças a Deus, hoje é sexta-feira, a gente tá dando essa entrevista. Domingo acaba e se Deus quiser, falta mais dois dias pra eu falar, pô, sobrevivi. É, porque na hora que acabar, irmão, é certeza que eu vou mandar um sangu pra dessa se aguentar, né? Mas vou aí, vou tentar manter, manter assim... Acho que nesse peso que eu cheguei, que eu vou chegar, que eu não sei qual é, eu acho que tá bom. Eu vou carregar essa cinturinha do Zeca por alguns meses, viu? Imagina se ele fugia na praia, viu? Que vergonha, cara. Eu posso falar, eu tô com muita vergonha dentro do meu corpo hoje. Acho que depois, quando acabar tudo isso, eu vou ter uma motivação bem maior pra ter até tanquinho, cara. Que ano que vem eu quero ter tanquinho, ó, tanquinho rasgado. Ô, Maradão, hein? Não. Você quer apostar? Não, não. Você duvido? Eu vou conseguir. Você vai, eu sei que você consegue. Você vai ver.